O horário nobre do jornalismo Bandeirantes começa mais cedo. Às 15h15 da tarde, Silvia Popovic apresenta Canal Livre. Logo após, Luiz Nassif apresenta Força Verde. Em seguida, Jornal Local. E depois, Marília Gabriela e Ferreira Martins do Jornal Bandeirantes. A seguir, Celso Ming e o Dinheiro, segunda edição. E à meia-noite e 15h, Dóli Esquice no Jornal de Vanguarda. Jornalismo Bandeirantes. Ligação direta com você. A Volcar está de cara nova, mas continua a mesma. Automóveis Volkswagen Zero, peças originais, serviço especializado Volkswagen e o consórcio Gandini. O seu carro em até 50 meses. Volcar, uma empresa da Gandini Grupo Empresarial. São Paulo Inn, sugere os melhores restaurantes. Confira, esteja in. Restaurante Larnac. Oscar Freire, 518. A Marco Polo Pizza Bar oferece algo mais que qualidade. O requinte que todo bom gourmet exige. A tradição de 23 anos do forno da Joaquim Floriano, apresenta agora o primeiro festival de Chateaubriand. O alto nível da cozinha internacional do restaurante Bocage, oferece pratos especializados em fluxos do mar, peixes nobres e bacalhau. Com todo o charme da cozinha francesa, o restaurante La Rochelle, lança um sofisticado festival de Hades, de Galinha da Angola, a Paizão, São Paulo Inn. Em Itu, a qualidade e a resistência das carroçarias Cremasco. Segurança e estabilidade para sua carga. Carroçarias Cremasco, feitas como você quer. Em Itu, servindo todo o Brasil. Telefone 482-1281. Carroçarias Cremasco, feitas como você quer.